Preciso ter contato, se eu ficar um dia inteiro dentro de um escritório trabalhando em uma marca de carro sem entrar num carro, pra você ter ideia, na Jaguar Land Rover, eu lembro que eu descobri uma época, logo no começo tinha uns 62 carros na frota, que era a frota de marketing Aí eu falei, como é que vocês fazem com esse carro pra empréstimo e tal? Ah não, o carro chega, a gente empréstimo Falei, não, os carros precisam rodar, precisam maciar, sentar pastilha, precisam ver se tá tudo ok Resumindo, eu que fazia a rodagem, eu e o André que trabalhava comigo A gente fazia a rodagem de todos os carros, todos os dias Meus vizinhos no prédio, teve uma vez que um vizinho falou, com licença Mas é que hoje não dá Ele falou, eu sei que toda hora você tá com um carro diferente, mas hoje chegou a 4 rodas 9 em casa É esse carro que tá na tua garagem, o que você faz? Ele falou, era uma Vogue dessa 405, essa geração preta, com interior vermelho, sabe? Um negócio mega exótico assim